Olá, sejam bem-vindos no nosso canal Estruturas e BIM. Se você não me conhece, prazer, sou Pedro e vou te ajudar nesse vídeo de você como você pode baixar a versão Revit Estudante lá no site da Autodesk, já que teve uma pequena alteração nas condições do termo da versão educacional. Lembrando que a partir de agora, menos improviso e mais ciência. Eu aconselho que você assista esse vídeo completo para depois você executar, porque tem algumas partes que são mais complexas na hora de fazer o preenchimento do formulário lá na Autodesk. Então, assiste o vídeo e depois você execute aquele que foi passado aqui para você. Mas antes, pegue lápis e papel para você anotar as informações que serão necessárias para realizar o preenchimento. Então, vamos lá, estou aqui na minha tela inicial do Google e vamos ver por onde nós temos que ir para nós acharmos a versão educacional do Revit. Aqui na tela inicial do meu navegador, eu vou digitar o seguinte termo, Software Revit Estudante. Repetindo, Software Revit Estudante e vou pesquisar. Após pesquisar, eu vou nessa opção aqui, onde está com a URL www.autodesk.com.br e na frente está Education. Você também pode ver aqui que na descrição está escrito Education Community Software e Recursos para Estudantes. Você vai dar um clique porque é essa página que nós temos que entrar para fazer todo o procedimento do nosso cadastro. Feito isso, nós entramos aqui dentro do site da Autodesk, a sua URL, ou seja, o link do seu site tem que estar igual o meu, www.autodesk.com.br barra Education barra Home. Então, aqui nós vamos ver que nós estamos na página inicial da Autodesk. Nós vamos procurar essa parte aqui, quer ver? Plano Educacional Obter Produtos. Então, nós vamos dar um clique aqui nesse botão azul, Obter Produtos. Após clicar no botão Obter Produtos, vai recarregar uma nova página onde vai estar escrito Desbloqueio O Acesso Educacional a Produtos da Autodesk. Aqui, se você já tiver uma conta na Autodesk, você pode realizar o login. Caso não tenha, eu vou te mostrar como você pode realizar o seu cadastro. Nós vamos clicar aqui em Entrar. Nessa próxima etapa, você tem que colocar as informações condizentes com o seu local e nós vamos preencher juntos. Aqui no país, vamos colocar Brasil Função Educacional. Como que você quer o Revit Estudante, aqui a opção deve ser Estudante. Preste bem atenção. Estudante, tipo de instituição, universidade, ensino superior. Logo após a data de nascimento, você vai colocar a sua data de nascimento e vai clicar em Avançar. O passo seguinte do nosso preenchimento é você colocar suas informações. Essas informações contidas nessa parte, elas serão utilizadas lá na frente. Então, preciso que você anote essas informações. Nome, sobrenome, um e-mail, a senha e você depois tem que habilitar essa caixa onde você concorda com os termos de uso da Autodesk. Feito isso, vamos criar conta. Pronto, nosso cadastro agora basta apenas realizar a confirmação. Então, você vai lá no seu e-mail e você vai confirmar. Mas antes, eu preciso que você deixe o seu like, inscreva-se no canal. É muito importante. Assim, o YouTube reconhece e recomenda esse conteúdo para outros colegas. Então, eu estou aqui no meu e-mail para nós confirmarmos a nossa inscrição lá no site da Autodesk. Você vai receber um e-mail como esse. Se você não encontrar o seu e-mail de verificação da sua conta na Autodesk, verifique a caixa de spam, a sua lixeira, porque provavelmente deve estar lá. Ao abrir o e-mail de verificação, você vai clicar aqui em confirmar e-mail. Assim que você realizar o login na plataforma da Autodesk, ela tem uma nova etapa, onde você deve colocar a sua instituição para eles terem esse controle. Eu vou te mostrar aqui. Preste bem atenção, essa parte é muito importante. Nome da instituição. Se você for estudante, você vai colocar o nome da sua instituição. Aqui no nome da instituição, eu aconselho que você coloque o nome aos poucos. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de onde eu estou habilitado, que é o Cefete. Pronto, Cefete. Vamos ver a busca deles. Então, aqui o meu já é a primeira opção. Cefete, Campos, Araxá. Qual que é a sua área de estudo? Arquitetura, Engenharia e Construção. Inscrito desde de quando? Aqui as informações do seu curso, de matrícula. Aqui vamos por, por exemplo, que é de agosto de 2020. E vou me informar quando, que é graduado em? Vou por agosto de 2021. A Autodesk, ela fez uma pequena modificação. Ao invés da sua licença durar três anos, ela vai durar agora apenas um ano. Esse já é o padrão da Autodesk. Então, vamos apenas recapitular. Aqui o nome da instituição, eu aconselho que você coloque letra por letra, área de estudo, arquitetura, engenharia e construção. O escrito é a sua matrícula. Você está matriculado na sua faculdade, a partir de quando? E você vai se formar quando? Que é essa parte graduado. Você deve estar se perguntando, ah Pedro, eu já me formei, eu não tenho essas informações, o que eu posso fazer? Eu aconselho que você busque um instrutor que possa colocar essas informações para você. Eu tenho uma dica do Matheus. O Matheus, ele é instrutor de uma plataforma onde você pode realizar esse cadastro para fazer a liberação para você. Porém, a plataforma onde o curso é hospedada, ela tem que ser cadastrada dentro da Autodesk. Porque não adianta você ter o curso, mas o instrutor, ele tem uma plataforma diferente, onde os vídeos são hospedados e não está cadastrado na Autodesk, porque você não vai conseguir fazer a liberação. Então, eu aconselho que você esteja matriculado em algum curso de Revit, onde a plataforma é cadastrada no site da Autodesk. Eu aconselho o Matheus, porque eu já conheço o trabalho do Matheus, sei da qualidade do curso dele, totalmente acessível. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você conhecer depois o curso dele. Então, nós vamos vir aqui em Avançar. Pronto, conta definida. Agora você está apto a realizar o download do Revit Estudantes. Então, espere um pouquinho. Assim, a Autodesk vai autenticar o seu cadastro. Feito isso, está verificado aqui nessa bolinha azul. Nós vamos vir aqui em Menu. Aqui embaixo está Estudantes e Educadores. Logo após, nós vamos ser direcionados àquela parte inicial, lá do vídeo, onde nós vamos clicar aqui em Plano Educacional, Obter Produtos. Dentro da galeria de produtos da Autodesk, na versão educacional, nós temos diversos produtos. Se você observar aqui no Revit, ele não está liberado ainda. Por quê? Se você observar aqui em cima, ele está pedindo para verificar a elegibilidade do acesso educacional. Como que eu posso fazer isso? O que significa isso? Eu vou te mostrar aqui como você pode fazer isso. Você vai dar um clique em Introdução para nós verificarmos a elegibilidade para você ter o acesso educacional ao Revit. Essa parte é basicamente mais de Políticas da Autodesk. Ela vai verificar se aqueles dados estão corretos. Aqui nas informações desse formulário, está descrito o seu e-mail, o seu nome, as suas informações do seu país, a instituição, o nome da instituição, sua data de nascimento. Você vai verificar. Feito isso, você tem até 14 dias para você realizar a atualização dos seus documentos. Nesse documento deve ter o quê? Eu deixei um documento para você, para você realizar a modificação. Assim, você pode deixar na sua faculdade, para que outras pessoas também possam utilizar esse documento. Aqui no documento disponibilizado para você, eu preciso que você altere essas partes em vermelho. Então, se fosse no caso eu solicitar a Autodesk, a solicitação da versão Revit Estudante ficaria da seguinte forma. Solicitação, licença, versão educacional dos softwares Autodesk para o aluno Pedro Rodrigues. Esse documento confirma que o estudante citado anteriormente é matriculado, por exemplo, no Cefete Araxá, até o presente momento. O aluno está matriculado desde agosto de 2020, cuja conclusão do curso é em agosto de 2021. Em caso dessas informações adicionais, coloque à disposição o profissional. Você pode colocar o coordenador do seu curso, lá da sua faculdade, ou o nome do instrutor. Por exemplo, aqui seria o Matheus. Por meio do... aqui você vai colocar o e-mail do seu coordenador ou do seu instrutor. Todas as informações descritas no documento serão utilizadas pela Autodesk e pelos colaboradores para validação da elegibilidade do estudante, que utilizará das licenças e ou assinaturas educacionais da Autodesk e em conformidade com a declaração de privacidade da empresa. Atenciosamente, aqui vai colocar o nome do seu instrutor, a função dele. Aqui abaixo vai colocar o nome do responsável, seja o seu instrutor, o seu coordenador de curso e a função dele. Assim a Autodesk vai validar essas informações para liberar o seu cadastro. Fez o preenchimento, você pode colocar aqui, anexar uma foto, pode colocar um PNG desse documento que eu estou disponibilizando para você. Você, após o envio do seu formulário para validação dos dados de elegibilidade da Autodesk, ela tem até 20 minutos para verificar. Então você pode fechar, depois vai cair lá no seu e-mail contando se você foi aprovado ou reprovado nesse processo de verificação da Autodesk. Vou te mostrar um e-mail no qual eu já fui aprovado pela Autodesk para realizar o download. O e-mail que eu recebi da Autodesk passados 20 minutos é esse daqui. Parabéns, você já tem acesso educacional aos produtos Autodesk. Então vamos ver aqui, eu vou clicar aqui em obter produtos, que agora vai estar validado para eu realizar o download do Revit e estudantes. A Autodesk, ela está muito mais rigorosa para realizar o download dos seus produtos. Então é um pouquinho trabalhoso, mas depois você vai ter acesso durante um ano. Após clicar no botão obter produtos que você recebeu lá no seu e-mail, onde ele te deu os parabéns, que você já está habilitado, você vai descer aqui abaixo, Revit, obter produto. Aqui ele vai identificar de forma automática qual é o sistema operacional que você vai utilizar no seu computador. A versão mais atual do Revit, que no caso é a 2021, eu aconselho que você faça a instalação do 2020, porque assim ela não vai ter tantos bugs, não tem tantos problemas assim na área da utilização. E aqui o idioma, qual é o idioma que você prefere, se é português ou se é inglês. Logo abaixo ele vai perguntar se você quer instalar ou se você quer realizar o download. Aqui no caso eu vou realizar o download, porque eu vou ter já esse arquivo aqui no meu computador. Assim, se eu precisar fazer uma nova instalação, eu já tenho esse arquivo. Então esse é o passo a passo para você baixar o Revit dentro da Autodesk. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, inscreve-se no canal. Os documentos e links citados estarão aqui na caixa de descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado e um forte abraço.